Muito além Desse imenso azul rasgando É um privilégio muito grande trazer o meu trabalho para o Museu de Arte do Rio. Eu acho um luxo poder cantar no museu porque eu acredito nesse tipo de instituição. Acho que um país como o Brasil, ele precisa cada vez mais ter os seus museus preservados e acontecendo. Porque a gente tem que celebrar a arte que é feita agora. Não é só o que foi feito no passado. Mas eu acho que essa parada de estar aqui sendo uma artista da nova geração. Tendo todo esse viés, esse apontamento político, esse posicionamento estético. Sendo quem eu sou hoje, estar dentro do Museu de Arte do Rio para mim é muito simbólico. É uma coisa muito importante. É uma coisa muito importante.